O Campus Padre para mim é inovação, criatividade, conhecimento, empreendedorismo, é networking. Para mim, a Campus Padre é o futuro. Eu tô achando muito interessante, eu tô aprendendo coisas. Aqui tem várias exposições. A gente tá podendo conhecer novas coisas. Ela tá apresentando, assim, um novo mundo. A era da tecnologia, como a gente tá chamando. É um prazer ficar de sete da manhã aqui até oito da noite. É uma oportunidade dos jovens, das crianças, terem mais contato com a tecnologia, tomarem mais gosto. Vejo que a ideia seria levar isso pra todo o Estado dentro do possível. É uma oportunidade dos jovens, das crianças, terem mais contato com a tecnologia, tomarem mais gosto.